A CIDADE NO BRASIL 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 Olá! Eu sou Mateus e estamos aqui para abrir esta caixa que é do gatinho, não é? Oh, está dentro! É aqui! Ah, eu vou abrir as coisas cheias a abrir Então, vou abrir a caixa Vamos ver o que está aqui dentro E tantas coisas Primeiro há isto aqui, deixa a ver Se é tipo... Uma comida, acho que Não fiz Não fiz para os vais, para mim não Agora tenho isto aqui Isto aqui é... Isto aqui é tipo um brinquedo? Não! Acho que é tipo com bolinhas, é isso? Deixa aqui 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 Agora isto aqui é o mais quebrado de todos É comida Para eu, para o gatinho Uma bocadinha Agora temos isto aqui Agora temos isto aqui Isto aqui é o quê? Ah, é tipo um... Sei lá, um pudim Tipo meio que um pudim Aqui E isto aqui É tipo... Acho que é um pudim Não é? Um pudim Tem que ir para as pasta de tinta Aqui vitamina Tem que ir para as pasta de tinta Aqui vitamina Tem que ir para as pasta de tinta Eu não sei Nunca abri isto Vamos agora abrir isto Depois já vou chegar a dar um bocadinha Para eu... Para ele aqui Vem cá com isto Isto aqui é... Deixa aqui Vamos ver como é que isto aqui é Mas tem que ver uma análise distroção Parece difícil não? Mas tem que ver uma análise distroção Agora tem que ver um nicho Acho que será só uma? Percebi Isso é uma bagunça Não tem que ver Hum A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL